Perde a vergonha se soltar menina Perde a vergonha se soltar menina Pode tirar onda que eu sei que tu é bandida Rebola, empina e joga, rebola, empina e joga Faz o movimento do jeitinho que a tropa gosta Rebola, empina e joga, rebola, empina e joga Faz o movimento do jeitinho que a tropa gosta Ela tá cansada e quer algo pra te deixar animada Tô com uma paradinha aqui que deixa tu energizada Toma bala, te prepare e depois toma Toma bala, toma bala Te prepare e depois toma bala Toma bala, 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 bala E preparei depois toma bala Rebola, empina e joga Rebola, empina e joga Faz o movimento do jeitinho que a tropa gosta Rebola, empina e joga Rebola, empina e joga Faz o movimento do jeitinho que a tropa gosta É, Cristiote no funk Só lança hit, né, pai Só lança tsunami, bebê Perde a vergonha se soltar menina Perde a vergonha se soltar menina Pode tirar onda que eu sei que tu é bandida Rebola, empina e joga Rebola, empina e joga Faz o movimento do jeitinho que a tropa gosta Rebola, empina e joga Rebola, empina e joga Faz o movimento do jeitinho que a tropa gosta Ela tá cansada e quer algo pra te deixar animada Tô com uma paradinha aqui que deixa tu energizada Toma bala, bala E preparei depois toma bala Toma bala, toma bala Rebola, empina e joga Rebola, empina e joga Rebola, empina e joga Faz o movimento do jeitinho que a tropa gosta Rebola, empina e joga Rebola, empina e joga Faz o movimento do jeitinho que a tropa gosta É aquele chute no punk Só lança hit, né pai Só lança tsunami, bebê Tchau, 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 tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri